E quando o assunto é trabalho, muito se fala em conhecimento. Conhecer teoria, prática, pessoas, processos. Mas e os seus pontos fortes e fracos? Você conhece? Então investir nisso em 2022. E uma das etapas fundamentais nesse processo de uma construção de carreira é o autoconhecimento. Qual a importância da pessoa saber se conhecer? O autoconhecimento é uma coisa extremamente importante, porque significa que você irá conhecer o principal recurso para você executar o seu planejamento, que é conhecer a você mesmo. E conhecer a si mesmo é extremamente importante. Por quê? No seu planejamento, você olha para fora, você olha as oportunidades que existem, as ameaças que existem frente a essas oportunidades, mas para que você possa aproveitar aquelas oportunidades, para que você possa fazer frente às ameaças que existem em torno de você, você precisa se conhecer, olhar para dentro. E isso significa identificar, avaliar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. O seu ponto forte é importante você ter consciência, porque justamente são as ferramentas que você vai usar. Os seus pontos fracos é justamente para você colocar no seu planejamento para que você se desenvolva e se torne um ponto forte depois. Mas além disso, é extremamente importante você conhecer a si mesmo para que as oportunidades que existem, você possa conectar os pontos fortes com as oportunidades. E é importante você se conhecer também para que se por um acaso algum ponto fraco seu, potencialize a ocorrência de alguma ameaça, para que você possa fazer frente àquilo, priorizar e transformar aquilo quanto antes numa habilidade, numa competência para você. Então a questão do autoconhecimento, ela também é extremamente importante. É um processo de você olhar para dentro, olhar para si mesmo, olhar para fora também em tudo aquilo que existe e não deixar as oportunidades passarem.